Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o menor múltiplo comum de 10 e 12. Calcule o menor múltiplo comum de 10 e 12. Professor, como calcular? Eu ainda não sei. Calma, eu vou te ajudar. Nós começamos fazendo assim. Escrevemos o 10 e o 12 e usamos uma vírgula só para separá-los. A gente coloca um tracinho do lado direito e, a partir daí, a gente testa a divisibilidade desses números pelos números primos. Talvez você esteja pensando aí Professor, mas eu não lembro quais são os números primos. Eu vou te ajudar. Os primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai. São infinitos números primos. Os primeiros são esses aqui. Bom, professor, o senhor disse que a gente vai testar a divisibilidade desses números pelos números primos. Exatamente. Como é que eu vou fazer isso, professor? Você vai perguntar para si mesmo. Algum desses números é divisível pelo primeiro número primo, ou seja, pelo 2? Você vai dizer que os dois são divisíveis por 2, porque todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Esse termina em 0, esse termina em 2. Então, os dois números são divisíveis por 2. Ok, professor. Então, o que é que eu faço? Bom, você escreve o 2 aqui na coluna da direita. Abaixo do 10, você vai colocar o resultado da divisão de 10 por 2. 10 dividido por 2 é igual a quanto? Professor, 10 dividido por 2 é igual a 5. Exatamente. 10 é o mesmo que 2 vezes 5. Ok. A gente coloca a virgulazinha para separar e faz a mesma coisa com 12. 12 dividido por 2 é igual a quanto? Você vai dizer, professor, 12 dividido por 2, eu sei. É 6. Exato. 12 é o mesmo 2 vezes 6. Agora, a gente tem os números 5 e 6. E a gente faz a mesma pergunta. Algum desses números é divisível pelo primeiro número primo, ou seja, pelo 2? Algum deles é divisível por 2? O 5 não é, mas o 6 é. Então, a gente escreve o 2 aqui na coluna da direita. Como o 5 não é divisível por 2, a gente só repete. Agora, o 6 é divisível por 2. 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3, professor. Então, você escreve 3 abaixo do 6. Quais são os números que a gente tem agora? 5 e 3. Claramente, nenhum deles é divisível por 2. Mas o 3 é divisível pelo próximo número primo, que é o próprio 3. Então, a gente escreve 3 na coluna da direita. 3 dividido por 3 dá 1, não é? Como esse 5 não é divisível por 3, a gente só repete. Agora, 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1. Temos agora os números 5 e 1. Algum desses números é divisível por 2? Não, nem por 3. O 5 é o número primo. Na verdade, ele só tem dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Então, a gente vai escrever o 5 aqui. Quanto que dá 5 dividido por 5? Professor, dá 1. Exato. Como 1 não é divisível por 5, a gente só repete. Essa parte acabou. Como eu sei que acabou, professor? Porque no pé de cada coluna da esquerda temos o número 1. Quando isso acontece, essa parte acabou. E o que é que eu faço, professor, agora? Você multiplica todos os números que aparecem na coluna da direita. Então, vamos ter quanto? 2 vezes 2, quanto que dá? 4. Guarda o 4 na memória. 4 vezes 3, quanto que dá? 12. Guarda o 12 na memória. E agora você vai multiplicar 12 por 5. Professor, mas eu não sei quanto que dá. É fácil, cara. Vamos fazer aqui no cantinho. 12 vezes 5. 5 vezes 2 é 10. Fica 0 e vai 1. 5 vezes 1 é 5. Com mais 1 é 6. Então, 12 vezes 5, quanto que dá? Dá 60. Conclusão, o MMC, o menor múltiplo comum. A 10 e 12 é o número 60. Se você for analisar os múltiplos de 10, quais são eles? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Se você for analisar os múltiplos de 12, você vai ter 12, 24, 36, 48 e 60. 60 é o menor número, que é o múltiplo de 10, e também é o múltiplo de 12 ao mesmo tempo. É por isso que a gente escreve assim. O menor múltiplo comum de 10 e 12 é igual a 60. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu também gosto de produzir esses vídeos. Se você gostou, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!